Música Olá, seja bem-vindo a mais uma edição deste programa Ecologia e Meio Ambiente aqui na TV Câmara. Este programa é uma promoção da Agenda 21 de Passo Fundo, em parceria com a Câmara de Vereadores do município e também com a TV Câmara. Os espectadores, portanto vocês que estão nos assistindo agora, estão convidados inclusive para participarem da construção das pautas deste programa. Ele vai ao ar aqui na TV Câmara e também no programa de Rádio Ecologia e Meio Ambiente todas as quintas-feiras às 4 horas da tarde pela Rádio Planalto AM 730. Você pode ser um colaborador, portanto, na construção das pautas que acontecem toda a última terça-feira do mês às 2 horas da tarde na Sala Futura Meio Ambiente, que fica na sede do GESP, que é o Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas, na Avenida Brasil 758, no centro da cidade de Passo Fundo. O nosso assunto de hoje é muito interessante porque neste ano de 2017, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, definiu 2017 o Ano do Turismo Sustentável. E o nosso assunto de hoje é justamente este, o tema Turismo Ecológico Sustentável Conectando Pessoas à Natureza. E o nosso convidado de hoje é o gestor ambiental e professor Ricardo Assumpção. A gente agradece a tua presença aqui neste programa Ecologia e Meio Ambiente. Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Bom, o nosso assunto é o turismo ecológico sustentável. Esse assunto, às vezes, a gente não ouve muito falar nele. Portanto, neste primeiro bloco do nosso programa, a gente quer entender o que é esse turismo ecológico sustentável, o que ele abrange, como que as pessoas podem participar, inclusive, sendo turistas, no caso. Para começar, eu gostaria de te perguntar qual é a situação de Passo Fundo e se a tua atuação é só aqui, se ela é regional, no estado, também em outros estados. Como é que está essa questão do turismo ecológico aqui e também regional? Bem, aqui em Passo Fundo nós ainda estamos, digamos assim, engatinhando nessa questão do turismo, bem geral falando. Passo Fundo é uma cidade polo de educação, de saúde, então as pessoas normalmente vêm para cá para buscar esse tipo de serviço. Também procura o nosso comércio. E a parte do turismo, as pessoas ainda não são acostumadas a associar turismo com Passo Fundo, mas nós temos um potencial grande. Passo Fundo tem alguns distritos, por exemplo, que ricos em natureza, em biodiversidade, na cultura própria entedita. O distrito de São Roque é um bom exemplo disso, tem uma topografia diferente dos outros distritos de Passo Fundo. Então nós temos muito potencial para crescer. Passo Fundo ainda está começando a se organizar, a se estruturar, para que vire um polo turístico em um futuro próximo. Nós temos algumas propriedades que já estão começando a trabalhar nesse segmento turístico. Passo Fundo tem alguns parques que estão mais aptos a receber turistas. Nós temos um bom exemplo que é o tropeiro camponês aqui de Passo Fundo, que recebe um fluxo de turistas já bem grande, em torno de 8 mil pessoas por ano, que é um grande sucesso, que é mais voltado à área do turismo rural, mas também mescla o ecoturismo, porque tem algumas trilhas dentro da propriedade, onde o seu Leandro Lacorte reservou, preservou, para que as pessoas possam fazer caminhadas, possam entender um pouco mais sobre os aspectos ambientais lá da propriedade. Então, ele vai mesclando, contando um pouco da história da propriedade, da história da revolução que aconteceu por ali, que é a região do Pulador. Inclusive, ele fica com os marcos da Batalha do Pulador. Então, ele traz isso tudo para o turista, que vai enriquecendo toda essa conversa com as pessoas, somando isso à parte ambiental, que muitos biólogos da Universidade de Passo Fundo vão até lá para fazer algumas pesquisas. Então, acaba enriquecendo ainda mais o conhecimento do próprio seu Leandro Lacorte. Tem outras áreas em Passo Fundo, por exemplo, o Parque Arlindo Rasta sendo finalizado, o plano de manejo dele agora, em breve vai estar podendo receber turistas, pessoas, para trabalhar com atividades voltadas ao ecoturismo. No Estado, como é que está organizado o turismo ecológico sustentável? No Estado, o Rio Grande do Sul é muito rico em diversidade. As pessoas muito falam em, embora não, sair do Brasil para fazer turismo, para ver alguma coisa bonita. Só que nós temos muitas coisas, muitas mesmo. Aqui próximo nós temos várias. Nós temos um município vizinho de Mato Castelhano, que tem a Floresta Nacional de Passo Fundo. São mais de 1.300 hectares de mata, onde as pessoas podem ir desenvolver atividades de trilha. E as pessoas não sabem disso, a maioria não sabe. Eles chamam de Mato do Ibama. Então, elas acham que lá é uma área totalmente preservada, que ninguém pode entrar. E, na verdade, o plano de manejo do parque prevê que as pessoas devem usar o parque para atividades de ecoturismo, cicloturismo também, não só pesquisa. Nós temos em derrubadas, na fronteira com a Argentina, o Parque do Turvo, que é um parque estadual do Turvo, onde fica o Salto do Iucumã, que é uma área muito linda. É a única região do Rio Grande do Sul hoje, onde ainda é possível encontrar a onça pintada. É o único remanescente florestal que tu encontra, mas em outro lugar. A Serra Gaúcha, então, nem se fala. Nós temos, tanto na parte das regiões Hortências, que muito se fala em Gramado e Canela, mas tem outras regiões mais escondidas ali, que se predica muito turismo. Nova Roma do Sul, por exemplo, é um excelente exemplo, onde se pratica muito o turismo de aventura e o ecoturismo. Ali as pessoas praticam rafting no Rio das Antas. Tem algumas pontas onde fazem pêndulo, fazem rapel. As pessoas fazem inúmeras trilhas, porque tem várias cachoeiras. A região dos campos de cima da serra, onde ficam os cânions, Itaimbezinho, Fortaleza. As pessoas, inclusive, até pensam que só tem dois cânions, só esses dois, mas não. Lá existem mais de 30 cânions naquela região. Todo o complexo de cânions do sul do Brasil dá mais de 260 quilômetros de extensão. Então, tem muita coisa mesmo para se fazer. O Rio Grande do Sul tem muito campo a ser... Eu não gosto de usar a expressão explorar. Realmente investir para você poder desenvolver o turismo. E no Brasil? O Brasil é apontado mundialmente como a meca do ecoturismo. É o país que mais tem potencial em desenvolver o ecoturismo, o turismo de aventura, o turismo rural no mundo. Muitos estrangeiros querem vir para o Brasil, só que sempre esbarraram em um probleminha chamado reciprocidade diplomática. O Brasil, até pouco tempo, segurava muito isso. É aquela situação, a dificuldade que o brasileiro tem para entrar em um certo país, o Brasil vai oferecer a mesma dificuldade para aquele país, para o estrangeiro, para aquele país, visitar o Brasil, um turista. Porque muitos países, como os Estados Unidos, por exemplo, eles veem um brasileiro que vai para lá como alguém que quer ir para lá para trabalhar. Já o turista americano, quando vem para o Brasil, ele não vem para cá para trabalhar. Ele vem para cá normalmente para usufruir o que a gente tem, fazer turismo. Então, é uma certa burrice fazer essa parte de reciprocidade diplomática nesse caso. Então, o Brasil enxergou isso, viu esse problema e, a partir do início desse ano, o Ministério do Turismo começou o programa Brasil Mais Turismo, onde foram tomadas várias medidas, inclusive uma para derrubar a reciprocidade diplomática ou facilitar muito para vários países. Então, Estados Unidos, Austrália, Japão, vários países assim, os turistas vão ter mais facilidade de vir para o Brasil para poder usufruir o que a gente tem. Atualmente, o Brasil recebe em torno de 6 milhões de turistas estrangeiros. Parece bastante, mas não é. Um exemplo que eu sempre cito é que o Coliseu de Roma, lá na Itália, só ele sozinho recebe 4 milhões de pessoas. Que faz com que os 6 milhões de turistas estrangeiros que a gente receba seja uma coisa ínfima, bem pequena. E quase a metade desses turistas que vêm para o Brasil são da Argentina. E boa parte deles adentram o Brasil pelo Rio Grande do Sul, né? Então, tem muito o que crescer no turismo brasileiro. O mundo quer vir para cá, quer conhecer. Nós temos muita coisa mesmo, não é só a Amazônia, não é só o Pantanal. Tem várias outras regiões lindas que os turistas querem vir para cá. E, literalmente, o Brasil perde e ganha muito dinheiro. Inclui muitas pessoas no mercado de trabalho por causa disso. Como que as pessoas aqui no Brasil, aqui na região, elas veem essa questão do turismo? Eu falo das pessoas que têm esse potencial de visitar esses locais. As pessoas procuram esse tipo de turismo? Elas estão conscientes de que existem esses locais? Como é que funciona? As pessoas querem ter um contato mais próximo com a natureza, né? As pessoas sempre passam a semana inteira fechada em quatro paredes, aguentando ou um chefe chato, ou um funcionário chato, ou um cliente chato. Elas vão se estressando a semana inteira, chega no fim de semana, elas querem quebrar a rotina. Elas querem sair daquela situação que chamam de zona de conforto, que acaba não sendo, né? Elas querem extravasar de alguma forma. Então, elas querem manter um pouco mais de contato com o que é natural. E as atividades de ecoturismo e turismo rural são perfeitas para isso. Então, as pessoas têm interesse, elas querem procurar, elas querem praticar esse tipo de turismo. Só que elas esbarram num outro problema, que é a falta de informação. É bem comum elas irem procurar um centro de informações turísticas, perguntando, e aquele centro não dispor de um certo mapa com todos os atrativos turísticos da região. Por exemplo, o Passo Fundo não dispõe um mapa bem detalhado com muitos atrativos. E assim, o Passo Fundo é a sede da região turística, cultura e tradição. O Rio Grande do Sul é dividido em 27 regiões turísticas. Cada estado brasileiro tem o seu mapa do turismo. E o do Rio Grande do Sul são 27 municípios. Passo Fundo é a sede do cultura e tradição. Passo Fundo, então, é a cidade que encabeça isso tudo e tem o potencial de direcionar turistas para outros municípios vizinhos. E isso ainda não é feito. Está sendo trabalhado isso agora. Inclusive, existe a ATUR, que é a Associação do Turismo da região cultura e tradição. Isso que eu queria te perguntar. Se alguém tem interesse, por exemplo, em buscar esses locais, fazer um turismo ecológico sustentável, buscar, digamos assim, ter mais conhecimento na área ambiental através de um momento de turismo, quem procura? Aqui em Passo Fundo, eu trabalho nessa parte. Eu tenho uma empresa que trabalha nesse segmento turístico, então é bem fácil. Normalmente, as pessoas procuram via Facebook para ter informações sobre as atividades que eu organizo ou que algum parceiro, algum colega organiza. Através da ATUR, nós estamos organizando isso regionalmente, para que o Centro de Informações Turísticas de Passo Fundo, por exemplo, que fica em frente à Catedral, ela consiga oferecer isso para o turista, que as pessoas possam chegar ali e ter um mapa mais detalhado de atividades a serem desenvolvidas, não só em Passo Fundo, como nas outras cidades que compõem essa região. No momento, são sete municípios que compõem a região cultura e tradição. Mas o mapa é atualizado a cada dois anos e está sendo feita a atualização esse ano. Então, para o ano que vem, vai passar de dez municípios, se não estou enganado agora. Foi feita uma reunião da TUR essa semana, eu infelizmente não pude participar, mas está sendo definido mais alguns municípios. E assim, os municípios não são obrigados a fazer parte desse mapa do turismo, né? Mas é sempre bom fazer porque, anualmente, cada ministério, o governo federal direciona uma certa verba, alguns bilhões, né? Para cada ministério. O Ministério do Turismo tem a sua fatia. E funciona assim essa divisão dessa fatia. Cada município que integra o mapa do turismo no Brasil tem mais potencial de receber uma fatia maior desse recurso. Do montante, do 100% que é destinado, 90% desse recurso é destinado para os municípios que integram o mapa do turismo. Os municípios que não integram o mapa do turismo tem também acesso ao recurso. Por exemplo, a Foresta Nacional, né? Que fica em Mato Castelhano. Se alguém quer visitar lá, ela procura, ela pode procurar uma empresa que faz isso ou ela procura os órgãos competentes? Eu direciono as pessoas para visitarem ali em Mato Castelhano. Só que assim, tu não é obrigado a procurar uma empresa. Se tu sabe de existência daquele local, por exemplo, em Mato Castelhano, na Flona, tem a sede da Flona, bem de entrada em Mato Castelhano. Você pode entrar e pedir autorização, licença para o pessoal para visitar. É só avisar, né? Que está chegando num grupo e conhecer. Mato Castelhano ainda não investe muito no turismo. Então, a gente está, através de algumas atividades, ajudando a fomentar o turismo naquela cidade. Tem um cliente meu que eu estou prestando assessoria ali na entrada em Mato Castelhano, que ele desenvolve atividades de ecoturismo, de turismo rural, e que está começando a chamar um pouco a atenção do poder público do município, né? Para que Mato Castelhano comece também a desenvolver mais atividade de turismo, sai só da parte de produção agrícola, né? E descubra um pouco mais do turismo, porque é uma grande alternativa de gerar divisas para o município. Então, o Passofundo logo, logo, vai estar mais estruturado nessa questão de informações turísticas para poder abranger todo o fluxo de turistas que passam por aqui. Bem, nós estamos hoje com o nosso programa Ecologia e Meio Ambiente aqui na TV Câmara, falando sobre turismo ecológico sustentável, conectando pessoas à natureza. E o nosso convidado é o gestor ambiental e professor Ricardo Assumpção. Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco do programa de hoje. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu arsério e a dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar. Vem transformar. Vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passofundo. Transformando a vida de todos nós. Estamos de volta com o nosso programa Ecologia e Meio Ambiente aqui pela TV Câmara. Estamos começando o segundo bloco agora deste nosso assunto, que é sobre o turismo ecológico sustentável, conectando pessoas à natureza. E o nosso convidado de hoje é o gestor ambiental e professor Ricardo Assumpção. No primeiro bloco estávamos falando sobre como está o turismo ecológico, turismo sustentável no Brasil, também no Rio Grande do Sul e aqui em Passofundo e como as pessoas podem fazer para terem acesso a esses locais e aproveitarem esses momentos de turismo ecológico. E agora a gente quer falar sobre como organizar, digamos assim, uma propriedade, um local ou então até mesmo uma empresa, por que não, para receber as pessoas e que possam assim aproveitar esses momentos de turismo ecológico, de conhecimento sustentável. Lembrando que, inclusive a gente falou no início do programa de hoje, a ONU definiu 2017 como o ano do turismo sustentável. E cada vez mais as oportunidades nessa área, elas se tornam maiores. Por isso então eu queria perguntar para ti, Ricardo, acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre a questão do empreendedorismo. Nesta área do turismo ecológico sustentável, é possível ser sustentável economicamente explorando o turismo ecológico? Sim, inclusive sem empreendedor o turismo não existe. Eu costumo dizer que se tiver um local com uma cachoeira linda e não tiver uma organização turística, alguém para receber o turismo receptivo, aquela cachoeira não vai adiantar para coisa nenhuma, não vai somar nada ao município. As pessoas vão ir até lá, vão visitar, vão embora e deu. E não vai ter um regramento que é para cuidar daquela cachoeira, que vai impactar de forma muito negativa, vai depredar a cachoeira, o pessoal vai jogar lixo, vai fazer fogueira, não deve. Então tem que ter essa organização, tem que ter um empreendedor, tem que ter um projeto local, que a prefeitura acaba encabeçando, para organizar toda essa questão. E o empreendedor local do interior, normalmente, ele deve buscar auxílio de empresas que prestam assessoria, ou muitas vezes até o poder público, ou a EMATER muitas vezes ajuda, quando o caso é principalmente o turismo rural. E assim, tudo começa através de um diagnóstico da propriedade. Primeiro, esse técnico vai visitar a propriedade, vai ver qual é a característica da propriedade, do que ela sobrevive, o que ela produz, o que tem de remanescente florestal, quais são os atrativos dela. Então, através desse projeto que vai ser montado, fazendo esse diagnóstico, que você vai conseguir definir o que vai ser feito na propriedade. Você não vai enfiar a goela abaixo, não. Você vai fazer a tal atividade. Você tem que ver a característica da propriedade, a característica da família. Muitas propriedades, por exemplo, tem agroindústria, produzem pães, bolachas, outros produzem salame, queijo, vinho. E tem como oferecer isso para o visitante. Muitas propriedades que eu visito, por exemplo, que eu levo a proposta de eles trabalharem com turismo rural, eles pensam assim, mas se eu for começar a trabalhar com turismo, eu vou ter que parar de trabalhar na lavoura e ficar de braços cruzados esperando o turista chegar. Não, não é assim que procede, de hipótese alguma. Na verdade, você vai ter uma certa infraestrutura para receber os seus turistas e isso vai ser tudo através de agendamento. Então, vai ter uma empresa de turismo receptivo, como a que eu tenho, que trabalha com turismo receptivo e imitivo. Que é uma outra forma de empreender também dentro do turismo. Então, vai ser organizado. Olha, tal dia, tal horário, vamos num grupo de tantas pessoas, qual seria o cardápio para ser servido? Ou um café colonial, um almoço colonial, até um jantar colonial. Então, é tudo feito dessa forma, tudo bem organizado. Normalmente, em final de semana, que acaba facilitando bastante, então algumas pessoas da família vão se organizar para receber aquele público, comportar aquele público. Vai ser por algumas horas, não vai ser o dia todo. Se bem que algumas propriedades acabam descobrindo o turismo, como eu citei antes, o tropeiro camponês, que passou fundo. Eles viram no turismo rural uma opção de aumentar ainda mais as atividades da propriedade. Hoje, eles conseguem ver tranquilamente do turismo rural. E outras propriedades têm esse potencial também. Então, tudo vai de saber qual é a sua característica. E uma coisa bem importante é que o turismo rural e o ecoturismo, que devem ser trabalhados unidos de preferência, eles têm uma grande força de promover um desenvolvimento, não só da propriedade, mas como de todo o entorno, de toda a região do interior, e promover a inclusão social. Muitos jovens que moram no campo, eles chegam a uma certa idade e pensam, tem que sair daqui e buscar a oportunidade de crescer fora, ir para a cidade e trabalhar. Então, eles vêm para o grande centro, ou para o Passo Fundo, para outra cidade maior, Porto Alegre, por exemplo, e acabam quebrando a cara, porque vão ter que trabalhar com carteira assinada em uma empresa, vão ter que pagar aluguel, vão ter que pagar vale-transporte, vão ter que ter muitos custos através disso. Então, não vão acabar tendo um bom salário. Quando ele resolve empreender na própria propriedade mesmo, ele vê que não precisa sair dali. Ele vai estar investindo no que é dele, ele vai sair da propriedade e vir para o grande centro só para buscar conhecimento, para aprender, para fazer alguma faculdade, por exemplo, algum curso de preparação. e todo esse conhecimento adquirido, ele vai voltar para a propriedade e lá ele vai empreender. Então, é uma maneira de incluir mais pessoas no campo. O turismo hoje emprega mais mulheres, inclusive, do que homens no campo. E as mulheres têm um papel bem importante no setor turístico. Não é um trabalho simplesmente subordinado. Na verdade, as mulheres mandam muito na parte turística. Muitas gerentes de grandes redes hoteleiras, por exemplo, comandam vários hotéis pelo mundo afora e tem uma mulher encabeçando como a grande chefe, como a grande líder, a gerente daquele setor. E nas propriedades rurais, a gente observa que as mulheres também acabam sendo as principais gestoras da atividade turística. Tem o marido para trabalhar mais na parte de campo, na parte de braçal, digamos assim, e organizar a estrutura da propriedade, mas é a mulher quem vai fazer a gestão. Vai receber esse público, esses turistas, e vai realmente empreender na propriedade. E tem verbas do governo estadual para investir na infraestrutura turística da propriedade. Então, você começa com o mínimo que você tem, aos poucos você faz um projeto, você consegue recursos do governo para trabalhar na sua propriedade, e aos poucos o município, enxergando esse crescimento do interior, ele começa a dar infraestrutura para o município, para o interior também. Vamos começar então a pensar, digamos, como um exemplo. Se alguém tem uma propriedade rural e ela pensa que há uma oportunidade de desenvolver o turismo ecológico ali, qual o primeiro passo e, consequentemente, os próximos passos? Assim, primeira coisa, ela sempre tem que consultar a legislação do município, né? Saber o que que ela... Entrar em contato com a prefeitura. Isso, porque tem o plano diretor do município que diz para que serve cada área, né? Então, o turismo, assim, ele é meio que fácil de conseguir fazer em qualquer lugar. Então, você primeiro busca o plano diretor para dar uma analisada, ver o que que fala sobre turismo. Muitas vezes os municípios têm recursos destinados para ser investido na infraestrutura turística. Depois, ele procura algum técnico, como eu citei antes, pode ser alguém da Emater, por exemplo. A Emater ajuda muito no segmento do turismo rural. Eu tenho uma empresa que trabalha com parte de viagens e também trabalha com projetos de desenvolvimento turístico. Então, eu também faço esse trabalho de diagnóstico das propriedades para saber qual é a característica e o que que pode ser desenvolvido na propriedade, né? Algumas são mais... Então, tem essa informação da prefeitura, dos órgãos competentes. Busca-se um técnico para desenvolver um projeto. Exato. Tudo a partir do projeto. Não se aconselha você querer fazer tudo por impulso, né? Vou tentar fazer tal coisa. Às vezes, tu não consegue o retorno que queria, né? Faz um elefante branco ali e não vai receber fluxo de turista. Então, você tem que ter um projeto, tem que saber qual a tua capacidade para que você... E depois, tem um bom trabalho de divulgação, né? Por isso, é sempre bom investir nos profissionais corretos. Você tem um técnico que trabalha com turismo porque muitas propriedades, às vezes, não têm uma característica boa para receber turista. Mas ela pode produzir algo para outra propriedade. Então, isso é bem comum. Não existe, por exemplo, município que não tenha vocação turística. Qualquer município tem. Só que alguns municípios têm a beleza cênica, outros têm a parte mais cultural, outros têm os produtos a serem oferecidos e outros os profissionais. E a mesma coisa acontece com as propriedades. Tem uma propriedade aqui em Vila Maria, para a qual presta assessoria, que eles estão começando a receber grupos para o almoço e café colonial. E eles não produzem 100% do que tem, mas as propriedades do entorno auxiliam com outros produtos. Então, uma propriedade que trabalha em segmento acaba ajudando outras em outros produtos. Todo mundo se ajuda, né? E aos pouquinhos, outras vão integrando esse roteiro, entrando nessas atividades. Uma coisa que é importante falar, eu acho também, é que no projeto, provavelmente, existe essa questão da educação ambiental, que é o principal objetivo do turismo ecológico. Exato. Como é que funciona e que resultados você está tendo já, como já a pessoa que trabalha nessa área, em relação à educação ambiental através do turismo ecológico sustentável? Assim, eu sou gestor ambiental por formação, né? Na faculdade, eu tive cinco cadeiras direcionadas ao turismo e todas elas chamavam o ecoturismo como uma ferramenta de promover a educação ambiental. Nas atividades que eu desenvolvo agora, eu tenho o auxílio de uma bióloga, a Thais, que ela está entrando nessa área, nesse segmento agora de atividades voltadas ao turismo ecológico. E a parte da educação ambiental é muito, muito importante mesmo, porque a maioria das pessoas, como a gente comentou antes, elas ficam fechadas a semana inteira, né? E elas não têm acesso àquilo que é natural. Então, elas acabam não dando a devida importância para os recursos naturais também, né? Nessas atividades, o que se torna um gatilho bem importante para despertar a consciência é que as pessoas vão ter o contato e tendo um guia adequado, capacitado para desenvolver a atividade. Vai passar informações também sobre isso. Isso, ele vai saber como passar as informações. Isso não tem que ser exatamente uma coisa muito metódica, muito séria, muito, sabe, centrada. Tem que saber brincar, tem que conhecer um pouco o grupo. Então, ao longo da atividade, o objetivo numa trilha ecológica não é sair do ponto A e chegar no ponto B. Todo o percurso é o objetivo. Então, ao longo de todo o percurso, você vai conversando com o grupo. O ideal é manter o grupo o mais unido possível para que em alguns pontos você pare e chame a atenção de alguma atividade, né? Por exemplo, em Mato Castelhano, na Flona, nós iniciamos sempre, normalmente, na sede da Flona, onde os gestores da Flona, o pessoal do ICMBio, vai passar as informações básicas sobre a floresta. Nós começamos a caminhada, então vamos chamando a atenção das pessoas. Ali tem uma parte de exóticas, nós explicamos por que existem as exóticas, nós falamos da interação dessas exóticas com as nativas, tem uma parte mais de... que tem muito charco d'água, tem bastante nascentes. Nós mostramos que... para que serve uma floresta? As pessoas pensam que floresta é só um lugar para ter bicho. E através dessas atividades de educação ambiental, nós mostramos que floresta serve para muito mais coisa. Por exemplo, em um período prolongado de estiagem, normalmente, no entorno da floresta, vai ter mais umidade no solo. Inclusive, as lavouras que ficam no entorno da propriedade, da floresta, vão ter um pouco mais de água para ser irrigadas, né? Por quê? Porque a floresta funciona literalmente como uma esponja. A água, primeiro, escorre pelos galhos, ela percola no solo, tem a camada de serrapilheira, que a gente chama, que são as folhas, a parte orgânica que cai no solo. Aquilo ajuda a água a infiltrar da forma correta, mas não provoca aquela enxurrada. Depois que a água percola, infiltra no solo, ela vai alimentar o lençol freótico, vai alimentar as nascentes, vai alimentar os rios. Então, isso vai dar continuidade para a água, não vai se perder. Quando a água cai simplesmente num solo totalmente nu, que não tem mais nada de vegetação, a água simplesmente corre e vai para a cota mais baixa. Então, quando a gente leva as pessoas para fazer trilha dentro de uma floresta, a gente começa a explicar essa parte. essa questão. A gente mostra que os animais que vivem ali não estão só para estar ali no meio do mato e pronto. A cutia, por exemplo, muito se fala que a gralha azul é o grande dispersor da semente da araucária. Mas a cutia é tão importante quanto a gralha. A cutia tem um costume, ela junta os pinhões em determinado ponto e ela abre um buraquinho em terra para ter uma reserva. Então, ela sai caminhões um pouco lá adiante, ela acha mais pinhões e junta também. Só que ela não lembra de todos os locais que ela enterrou. Então, boa parte dos locais vai acabar germinando e nascendo araucária. Então, esses animais que existem ali são bem importantes para a dispersão de sementes, para que a floresta continue viva. Os insetos, por exemplo, as abelhas nativas do Rio Grande do Sul, do Brasil em geral, são abelhas que não têm ferrão, são inofensivas, produzem um mel de excelente qualidade, com valor de mercado muito superior ao mel da abelha europeia. E essas abelhas também são muito importantes nesse processo de polinização para outras árvores, para outras espécies vegetais. E a gente explica toda essa interação, toda essa questão para as pessoas, da parte dos recursos hídricos, da parte de fauna e de flora. Para finalizar, Ricardo, eu queria saber de ti, como é que as pessoas podem ter mais informações? Estou em casa, hoje a internet permite que você busque informações mais atualizadas, enfim, sobre todos os assuntos, sobre turismo ecológico e sobre também como é que faz para entrar em contato contigo, com a tua empresa. Certo. Pelo Facebook, que tem sido mais usual, mais habitual, as pessoas podem procurar a página está no mapa Turismo Sustentável. Ou também podem entrar em contato comigo pelo telefone, é o WhatsApp também, que é o 99672 2749. Ali, na minha página, eu sempre costumo postar todo o calendário de atividades que vão ser realizadas em um mês, em questão de dois meses ou até mais. E ali as pessoas podem ter uma descrição de onde vai ser essa atividade, o que vai ser desenvolvido, valores e tudo mais. Então está certo. Bem, nós ficamos por aqui hoje com mais uma edição deste programa Ecologia e Meio Ambiente aqui na TV Câmara. Até a próxima edição e a gente agradece o Ricardo por ter vindo e falar com a gente sobre esse assunto, que foi o nosso tema de hoje. Turismo Ecológico Sustentável, conectando pessoas à natureza. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho